Vou louvar a palhinha do hino, né? Sei que se estiver enfermo, te adoro, se tenho saúde, te louvo, quando estou contente, então canto, quero te dizer que te amo, nada poderá me calar, para sempre vou adorar, sei que o Senhor me chamou, quero ser um verdadeiro adorador. Estou participando aqui do top 10 da web Music Gospel, aqui quem está falando é o cantor gospel, Janilson Fernandes, um bom dia para todos.